Música O engajamento da sociedade na campanha pela criação do Santuário das Baleias do Atlântico Sul será pelas redes sociais, com a hashtag Santuário EuApoio e de um grande abaixo assinado. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, destacou que o objetivo é captar votos de países indecisos para a criação do espaço de preservação, que será decidida pela Comunidade Internacional em outubro. Para sensibilizar os países que têm votado contra a proposta por pressão do Japão e garantir os votos necessários na reunião da comissão, precisamos que a sociedade, em todo o mundo, defenda as baleias com o mesmo ímpeto e vontade que o povo brasileiro tem tido. Aproveitando este momento de união dos povos em torno dos Jogos Olímpicos, Brasil, Uruguai, Argentina, Gabão e África do Sul juntos, lançamos esta campanha global. Pelo menos 51 tipos de baleias habitam o Atlântico Sul. As espécies finca, xalote, azul, jubarte, cei, franca e minque são consideradas ameaçadas de extinção. A proposta do santuário é estimular a pesquisa sem mortes das baleias com o desenvolvimento sustentável das comunidades costeiras da região. Isso já ocorre nos santuários do Oceano Índico e Meridional. Hoje, não precisamos mais do óleo ou da carne das baleias. A violeta precisa, isso sim, que esses animais desempenhem seu papel no ciclo biológico, ajudando a manter o equilíbrio dos oceanos, o que representa, entre outros serviços ambientais, oferta de pescado, ciclagem de nutrientes e captura de gases do efeito estufo.